O Angelino Coelho é o novo secretário-geral da Assembleia Nacional, após se foi-lhe conferida esta tarde em cerimónia presidida pelo chefe da Casa Parlamentar, Auxilino Correia. Na ocasião, Angelino Coelho prometeu dar o melhor de si para ajudar a dignificar a democracia com equilíbrio e equidistância. As primeiras palavras do novo secretário-geral da Assembleia Nacional foram de juramento. O Angelino Coelho, que até então desempenhava o cargo de assessor jurídico do Presidente da Casa Parlamentar, prometeu solenemente perante esta plateia desempenhar, com lealdade e zelo, a função que lhe é confiada, respeitando a Constituição e as demais leis da República. De seguida, e após a assinatura do termo de posse, Angelino Coelho agradeceu a confiança nele depositada pelo Presidente Auxilino Correia, assumindo que vai dar o melhor de si para ajudar a dignificar a democracia e a Casa do Povo com equilíbrio e equidistância. Darei o melhor de mim para honrares e dignificar a confiança em me depositar. Acolhi prontamente o convite do Presidente, por ter percebido, neste tempo de convivência, o seu sentido de responsabilidade institucional, o sentido de dignidade, lisura, serenidade e, sobretudo, equilíbrio com que tem liderado esta Casa do Povo. O Parlamento, no quadro da democracia representativa em que nos situamos, é a pedra angular do sistema e, no dizer de alguns autores, é o órgão sem o qual a democracia seria impossível. Tendo isto presente, podemos discernir que o Parlamento abarca funções importantíssimas nas quais se destaca uma função representativa, a função fiscalizadora e a função legislativa. De facto, a ideia de representatividade faz do Parlamento a Casa onde o povo, através de uma procuração, confere aos seus mandatários a responsabilidade de fazer o que não pode fazer por si. Desígnio comungado pelo mais alto responsável do Parlamento cabo-verdiano, que considera esta instituição o centro neurálgico de todo o sistema político, sublinhando algumas atribuições e responsabilidades do secretário-geral. Eu começaria aqui por assessorar, no âmbito administrativo, a mesa, os grupos parlamentares, as comissões especializadas e os deputados. Esta é uma função fundamental da Secretaria-geral. Eu vou repetir, assessorar, no âmbito administrativo, a mesa, os grupos parlamentares, as comissões especializadas e os deputados. Portanto, quando aqui no Parlamento aprovamos o Orçamento do Estado, aprovámos leis, damos orientações e fazemos fiscalização política do Governo. Cumprimos função em relação a outros órgãos da Assembleia Nacional. Cumprimos a função de legitimação e todas as demais funções parlamentares. Nunca esquecer que temos o suporte fundamental, que é a Secretaria-geral da Assembleia Nacional, com as cinco direções e 14 divisões, sob a direção do secretário-geral. Portanto, eu queria enaltecer este ponto. Aostalino Coréia enumerou outros pontos e atribuições, para depois agradecer a antiga secretária-geral, Paula Lima, pelo trabalho e espírito de entrega que, durante dois anos, emprestou a Casa Parlamentar, desejando uma breve recuperação.